DANCE NO BALANÇO Minhas índias maravilhosas Eu só quero os campeadores Chegou a hora Dance no balanço do meu boi Dance no balanço do meu boi Dançando, faz poeira levantar Dance no balanço do meu boi 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 Dançando, faz poeira levantar Chegou o brilho da terra Chegou para dançar Ao som da minha orquestra Quero te ver balançar Vai começar a festa É noite de São João Chegue mais pra perto Venha pro nosso cordão Dance no balanço do meu boi Dance no balanço do meu boi Dançando faz poeira levantar Dance no balanço do meu boi Dance, dance Dance no balanço do meu boi Dançando faz poeira levantar A sensação do São João Brilho da terra Já como é tão bonito Vaqueiros a campear E o coro do meu boi Como estrelas a brilhar Dance já a guerreira Na batida da canção Eu sou o brilho, sou o Brasil Igual o nosso Maranhão Dance no balanço do meu boi Dance no balanço do meu boi Dançando faz poeira levantar Dance no balanço do meu boi Dance no balanço do meu boi Dançando faz poeira levantar A sensação do São João Brilho da terra Veja como é tão bonito Vaqueiros a campear E o coro do meu boi Como estrelas a brilhar Dançando faz poeira levantar Eu sou o brilho, sou o Brasil Viva o nosso Maranhão Dance no balanço do meu boi Dance no balanço do meu boi Dançando faz poeira levantar Quero ouvir, quero ouvir! Dance no balanço do meu boi Brilho da terra Dance no balanço do meu boi Dançando faz poeira levantar Só quem sabe faz Dance, dance, dance no balanço Dance, dance, dance no balanço A sensação do São João Dance no balanço do meu boi 이런 pedaço do meu boi Tchau!